Fala galera, começando mais um vídeo do canal e hoje eu tô indo lá pra São José do Rio Preto, tô indo lá no Baiano da LCB Preparações pra buscar a Hayabusa Turbo, que o Baiano tá terminando, ele vai terminar hoje o coletor da Hayabusa Turbo. Hoje é dia 1º de dezembro, a minha corrida é nesse fim de semana, é no dia 5 de dezembro. O Baiano aceitou o desafio de fazer um coletor de última hora, faz 3 dias que a moto tá lá e eu tô indo lá agora pra ver como é que tá ficando o coletor, se precisar de alguma ajuda, alguma coisa, buscar alguma conexão, alguma peça na cidade, eu quero tá lá em São José do Rio Preto pra poder ajudar se precisar de alguma coisa, porque eu já tô em cima da data da corrida e tem muita gente que vai me perguntar mas Murilo, por que você deixou pra última hora pra fazer o coletor? Galera, o que aconteceu foi o seguinte, a minha última corrida foi em agosto, então eu tive muito tempo pra fazer outro coletor e comprar outra turbina, mas o que aconteceu foi que eu comprei uma turbina gringa, eu importei uma turbina e na hora que essa turbina chegou aqui no Brasil, junto com algumas outras coisas que tinha na caixa, um câmbio por um amigo, mais algumas peças, uma peça por minha Honda Civic Turbo também, quando essa caixa chegou no Brasil, ela foi ser fiscalizada pela Receita Federal e quando eles abriram a caixa, eles declararam as peças como peças usadas, foi um equívoco da Receita, as peças são novas, mas como são peças mecânicas, engrenagens, turbo, elas vêm todas melecadas com um pouco de óleo, então quando eles abriram a caixa e viram lá tudo melecado de óleo, que é uma coisa natural dessas peças mecânicas, engrenagens, que elas vêm lubrificadas pra que elas não possam oxidar e pra que elas não enferrugem, né, no frete, eles declararam as peças como peças usadas e pessoa física no Brasil não pode fazer importação de peças usadas, então a minha caixa, ela foi pra três possíveis situações, ou ela iria pra perdimento, eu iria perder essas peças, as peças elas seriam apreendidas e eu não sei como faria a liberação dessas peças, ou as peças elas poderiam ser devolvidas ao destinatário e foi isso que aconteceu, as peças vão ser devolvidas pro destinatário, a Receita já autorizou a devolução, mas até hoje as peças não voltaram nos Estados Unidos, não chegaram lá nos Estados Unidos, então acabei que eu tô sem turbo, então eu acabei fazendo uma parceria com a RS Performance e a RS Performance me enviou um turbo novo e o que eu fiz foi pegar esse turbo novo agora nessa última semana, a moto, o coletor antigo, tudo, e levar até o Baiano, aqui em São José do Rio Preto, da LCP Preparações, e o Baiano acabou topando esse desafio de refazer o meu coletor, reformar o meu coletor pra que eu pudesse participar da corrida do dia 5, porque realmente não havia tempo hábil pra fazer um coletor do zero por uma turbina nova, então eu tô indo lá no Baiano agora, ver como é que tá o trampo dele, ver se ele vai precisar da minha ajuda, e se tudo der certo, eu quero ligar a moto lá no Baiano, dar partida nela, ver se tá tudo funcionando, e levar pra Marília pra fazer os últimos ajustes pra que eu possa correr no dia 5, 6, lá na base aérea de Santos, pra próxima etapa da corrida da Full Power, então bora lá no Baiano comigo, galera! Eu já comprei essa moto turbo, então esse coletor, ele já chegou pra mim pronto, essa moto já veio turbo, mas o meu coletor, galera, era muito mal feito por fora, assim, internamente, você via que era um coletor que tinha, assim, um acabamento razoável, mas depois que ele foi desmontado, e nós começamos a estudar o fluxo ali do coletor, o Baiano ficou impressionado como essa moto funcionava com um coletor tão ruim, tão mal dimensionado pra moto, então ele fez o que ele pôde no tempo que ele teve pra melhorar esse coletor, e o turbo que eu tô usando é um turbo muito maior, apesar de não ser um turbo roletado como o turbo que eu usava na última corrida, é um turbo de Macau, mas um turbo bem maior, então um turbo que gera bem mais potência, e em função disso, eu vou ter que mudar todo o mapa de combustível, adquinição da moto, e de booster eletrônico, mas isso aí vai ficar a cargo do Paraná, do Fernando, que vai estar comigo no sábado e domingo, na corrida, então vamos até lá o Baiano, eu vou mostrar essas curiosidades pra vocês sobre o coletor, e como o Baiano conseguiu melhorar bastante o fluxo do coletor, pra que a turbina possa encher mais rápido e com mais pressão. É galera, acabei de chegar aqui no Baiano, hoje é terça-feira, são 8 horas da noite, e dá uma olhada como é que tá a motoca. Galera, a moto tá bem crua ainda, tá sem o coletor de escape, tá sem turbina, tá faltando bastante coisa, tá sem bomba de combustível, tá sem linha de combustível, sem bicos, e hoje a noite é longa. Galera, esse aqui é o Baiano, o Baiano da LCP Preparações aqui de São José do Rio Preto, dá um salve aí Baiano. Vou deixar, o Baiano também tem canal no YouTube, vou deixar o canal do YouTube dele aqui na descrição, tem muito vídeo bacana lá, e a gente vai reativar o canal do Baiano, e ele vai deixar muito conteúdo interessante pra vocês aí sobre preparação nas próximas semanas aí. O Baiano aceitou o desafio de refazer todo o coletor da minha moto, por quê? Porque nós trocamos o turbo da moto, nós colocamos um turbo bem maior, um turbo diferente do que nós usávamos, pra ver se a gente consegue ter mais pressão de turbo, mais potência, e pra que não dê mais aquele problema que deu na última corrida do coletor e tá vazando. Então o coletor que nós estamos trabalhando aqui hoje é um coletor que foi, não é um coletor que foi feito do zero, é um coletor antigo que tinha na moto, mas o Baiano tá pegando firme aqui, tá trabalhando até 3, 4 horas da manhã todo dia, pra que o coletor funcione nessa moto. Não é o coletor, o melhor coletor possível, mas depois da corrida nós vamos voltar aqui pra São José do Rio Preto, trazer a moto, deixar aqui, e nós vamos fazer aquele coletor onde a turbina sai de lado, estilos das motos americanas de arrancada. Tá aí galera, terça-feira, 11h30 da noite, como é que nós estamos aqui ó, Pio e o parceiro aqui de Rio Preto, amigo é o meu. Mais de 15 anos que eu conheço o Pio, ele também tem moto turbo. E me intimou pra dar um acelerão em breve, vai tá no canal, tem uma Z1000, a Mad Max. Quanto tempo pra nós marcar esse acelero? Ah, vamos esperar passar esse ano né, Mourinho? Vamos deixar, vamos deixar, vamos deixar, vamos deixar. O Pio aí galera, um cara que eu conheço há muito tempo, teve moto, tem moto turbo. Faz quantos anos você tem moto turbo, Pio? 10 anos. 10 anos de moto turbo. Mas é de 1000, 2000 e? 2001. Quanto você já virou, Pio aí, de 400? 580. 580 de 200 e de 400? 9 e 0. Top demais. Galera, seguinte, o Baiano tá aqui montando o coletor, já fez a cirurgia que tinha que fazer no coletor, a gente fez, a gente não né, o Baiano fez, aqui tá trabalhando faz 3, 4 dias, todo dia até 3, 4 horas da manhã, recuperou o coletor pra que a gente possa montar a turbina nova e hoje não tem horário, montei o tanque aqui, coloquei a bomba no lugar, os bicos já já vão pra máquina pra fazer a limpeza, vou montar os bicos na bancada, o tanque tá montadinho aqui, vamos trocar o mangueiramento da linha de combustível e se Deus quiser, se tudo der certo, hoje essa moto liga aqui ainda, então vou filmando pra vocês o passo a passo aqui e se Deus quiser, daqui a pouco põe fogo. É, pessoal, meia noite e meia e olha quem acabou de subir na motoca, coletor montado, turbo no lugar, graças a Deus, tudo caminhando, meia noite e meia, da quarta-feira. E aí, Baiano, até que hora nós vamos ficar aqui trabalhando hoje? Já vai acabar! Ah, galera, agradecer o Baiano porque sem ele essa moto com certeza não iria estar na corrida, puta que pariu, sem palavras pra agradecer o que esse cara tá fazendo por mim aqui. É gostar demais de preparação, de carro turbo e moto turbo mesmo. Depois eu vou fazer um tourzinho aqui na oficina pra vocês conhecerem um pouco mais da LCP. Galera, turbina pendurada, lubrificação, mangueira de lubrificação ligada, retorno, retorno da turbina também já tá ligado, tá vindo aqui na bombinha. Essa moto tem uma bombinha de vácuo aqui, ó, pra puxar o óleo que imposta na carcaça da turbina porque a turbina fica muito baixa em relação ao kart, né? Agora é o seguinte, nós temos que cortar esse escapamento, tirar essa flange fora que essa flange não dá mais certo na turbina. Nós temos que cortar aqui e soldar essa flange, ó. Porque é essa flange aqui que encaixa na nossa turbina nova. Só que agora é 1 e bang da manhã, 1 e 11. Tem todo o maquinário, a policorte tá aqui, a serra fita tá ali. Só que dá uma olhada onde é que tem um prédio aqui do lado, bicho. Tem duas janelas só ligadas. A hora que ligar a policorte, eu vou vir aqui mostrar pra vocês o tanto de janela que vai acender. Tá aí, galera, o baiano preferiu manter a política da boa vizinhança. E nós cerramos a flange ali, foi na serrinha mesmo. Vai ter que fazer agora o escapamento. Pega a ferramentinha do baiano, é enjoado ou não? Pra desentortar o cano, pra expandir o cano. Os expansorzinhos igual das dobradeiras hidráulicas. Como a flange, ela era oval da outra turbina, né? A parte quente da turbina era oval, porque tinha o westgate integrado. Então vai ter que trocar a flange agora. A flange, ela é redonda. Então aquela peça que é oval, agora ela tem que ser redonda. Pra ser soldado aqui e virar o escapamento. Cara, o bairro não tem ferramenta pra caralho, velho. Tá que pariu. E agora que eu lembrei que não tem álcool. Acabou o álcool, eu vou ter que sair na madruga atrás de um posto 24 horas pra ter combustível pra ligar a moto. Que ferramentinha bala, hein? E ela chega a expandir o cano, Baiano? Aumentar? Aumenta. Só que aí tem que continuar a casa, né? Entendi. Ou usar a pernil mágica, ou a chave. O parceiro meu lá de Marília tem uma dessa hidráulica, mas na ponta é a mesma ferramenta. Eu tô doido, papai. Fazer isso aqui na mão. Sai louco, faz força, hein? Tá quase, galera, tá quase. A pecinha era assim, e o cano tem que ficar assim. Tome porretada lá pra dentro. Três e dez da manhã, galera. E segue o baile. O Baiano tá fazendo a solda do escapamento ali. E vamos meter marcha. E galera, vou fazer um pedido especial pra vocês aqui. O Baiano tá fazendo toda a parte do coletor de escape, pressurização pro meu turbo novo. E não me cobrou um centavo. Ele tá trabalhando aqui na moto. Faz três, quatro dias. Varando as noites. Dormindo todo dia, três, quatro da manhã. E não me pediu nada em troca. Mas eu vou divulgar o Instagram dele. E o canal dele tem um canal no YouTube. Eu sei que o meu canal é pequenininho, não tem muita influência. Mas eu vou pedir pra vocês. Porque eu só vou fazer essa corrida no domingo. Por causa desse cara, velho. Tem muita gente me ajudando. Mas a Hayabusa só vai correr graças a uma pessoa que é o Baiano. O canal no YouTube dele é LCP Preparações. E o Instagram dele é LCP Baiano. Galera, vão lá. Vão no YouTube dele. Se inscrevam no canal dele. Que esse cara tá me ajudando demais. O que ele tá fazendo por mim aqui não tem preço. Tá aí, galera. Agora são seis e meia da manhã. Tá eu e o Baiano aqui ainda no empenho. O motoca tá saindo. Passamos a madrugada inteira trabalhando nela. O coletor tá no lugar. O turbo tá no lugar. Escapamento tá quase pronto. O posicionamento aqui da Westgate já tá no jeito. Já já o Westgate vai pro lugar também. Radiador rapidinho a gente monta também. Tá nos finalmentes aqui. Os bicos tão batendo na máquina. Tá limpando. Vai dar uma equalizadinha. Já já a gente monta a flauta. Mangueiramento da linha de combustível é todo novo também. Já já sai. Faltam poucos detalhes. Vou no poço. Ia no poço de madrugada achar um poço 24 horas. Pra pôr combustível. Não precisou, né, Baiano? Onde é que ia achar álcool uma hora dessas? Três, quatro horas da manhã? Tá saindo, galera. Tá saindo. Daqui a pouco a gente liga ela. Tá fácil não. Noite inteira na moto. Quantas máquinas a gente tem pra serrar aí? Umas dez. Nós encerramos na serrinha. No arque-serra. É bom, faz bem. Quase duas horas da tarde. Montamos tudo na moto. Estamos, sei lá, 24 horas aqui na moto. Sem dormir. Tá tudo pronto. O turbo tá no lugar. O westgate tá no lugar. Só falta colocar o radiador. A gente já deu uma partidinha. Tá funcionando normal. Tá tudo funcionando na moto. A gente vai ter que dar só mais uma chegadinha no coletor do turbo. Que tá dando uma afrouxada. A gente trocou os anéis de vedação do cabeçote. Então tá dando uma afrouxadinha conforme vai aquecendo. E agora é montar o radiador. E partir pra Marília pra terminar de fazer o acerto dela. Montar os plásticos. Dar uma volta. Ver se tá tudo em ordem. E se Deus quiser, a moto tá pronta. Galera, tá aí. A motoca tá pronta pra ligar. A gente encheu o radiador dela de água. De água, só pra ver se não vai dar vazamento. Baiano, dá na embreagem ali pra nós. Vamos lá. . . . Tchau, tchau. Galera, então tá aí, após quanto tempo de trampo, Baiano, a gente ficou aqui nessa moto? Mais de 24 horas. Mais de 24 horas sem parar, no ar, sem dormir, comendo marmita aqui na oficina, galera. Missão cumprida aqui em São José do Rio Preto, agradecer mais uma vez ao Baiano que não mediu esforços pra deixar essa moto pronta, pra que a gente possa ir na corrida, então se tem alguém que vai fazer a nossa corrida ser possível é o Baiano, agradecer ele novamente. Quem puder, galera, o Baiano tem um canal de YouTube, é LCP Preparações, o canal dele vai estar colocando bastante conteúdo sobre preparação de carro, carro turbo, preparação aspirado, instalação, solda, o Baiano é um cara que tá há muito tempo no ramo e é uma lenda aqui em São José do Rio Preto, seu Instagram Baiano é? LCP Baiano Baiano. LCP Baiano Baiano, adiciona ele no Instagram, ele vai estar movimentando o Instagram dele e colocando conteúdo aí. Uma vez por semana, Baiano, conteúdozinho de preparação. Galera, então agora é tocar pra Marília, hoje é quarta-feira, faltam menos de 48 horas pra gente estar lá na corrida. Nossa parte aqui tá feita, a mecânica da moto tá funcionando perfeitamente, o turbo novo tá carregando, tá perfeito, falta montar as carenagens, fazer o acerto final de combustível, booster eletrônico, controle de tração. E bora pro recorde, né Baiano? Se Deus quiser. Dessa vez vem, dessa vez vem. Galera, não esquece de deixar seu like no vídeo, compartilhar com seu amigo e até o próximo, valeu!